Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o duelo das contas digitais. Hoje, Banco Inter versus BS2 Digital. Duas contas digitais, muito pedido aqui no canal para que eu falasse dessas duas contas e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no duelo das contas digitais. Gente, chegamos aí ao terceiro vídeo do duelo das contas digitais. Vamos ao placar, então. No primeiro vídeo do duelo Nubank versus Meupag, o Nubank ganhou do Meupag. Então, 1 a 0 pro Nubank. No segundo vídeo, Banco Inter versus Nubank. O Banco Inter ganhou do Nubank 1 a 1 neste momento. E agora, o Banco Inter versus o BS2. Vamos, então, começar pelos cartões. Então, o Banco Inter tem três tipos de cartões. O cartão Gold, o cartão Platinum e o cartão Mastercard Black. Todos pela Mastercard. Lembrando que o Gold é o cartão inicial do banco. Ele vem na modalidade débito e você pode solicitar o crédito antes mesmo do cartão chegar. Você vai no aplicativo ou pelo site e solicita o limite. Você pode enviar um comprovante ou não, caso você queira. E tem aí, então, essas três variantes de cartões, sendo débito e crédito. Já o BS2, ele trabalha com os cartões apenas na modalidade débito. Sendo o cartão Internacional, tem o BS2 Puro e o BS2 do Flamengo. E, então, no caso, entre cartões de crédito, o BS2 perde para o Banco Inter. Então, referente a cartões múltiplo, débito e crédito, o BS2 perde para o Banco Inter. Em cartões de crédito, o BS2 perde para o Banco Inter também, pois ele ainda não lançou o seu cartão de crédito. O Banco Inter tem três variantes, Gold, Platinum e Black, o BS2 nenhuma. Neste quesito, o Banco Inter ganha do BS2. O BS2 tem o cartão com a tecnologia Contactless. Já fizemos um vídeo mostrando essa função aqui no canal. Neste quesito, o Banco Inter ainda não lançou oficialmente o seu. O BS2 ganha na tecnologia por aproximação. Falando ainda de cartões, o BS2 tem o cartão virtual. O Banco Inter não tem. Neste ponto, o BS2 ganha do Banco Inter também. Pagar contas. Os dois bancos podem fazer pagamento de contas. Transferências sem tarifa. O BS2, o Banco Inter, também pode fazer sem tarifas. Depositar. Pode depositar no BS2 por transferências ou por boleto. O Banco Inter, por transferência, por boleto e por cheque, por imagem. Neste quesito, o Banco Inter ganha por ter mais opções. O BS2 tem a opção de investimentos variados. No momento do vídeo, em CDB, renda fixa, são mais de 30. Então, neste quesito, o Banco BS2 e o Banco Inter tem aí empate, pois o Home Broker do Banco Inter também dá essas opções. No caso, se eu for olhar aqui investimentos, quem está rendendo mais aqui, não é o momento do vídeo. Eu não estou olhando qual CDB que rende mais. No caso aqui, eu estou olhando quem tem opções de investimento. No caso do CDB do Banco BS2, aparece mais de 30 opções aqui. E do Banco Inter pelo Home Broker também, você terá bastante opções aí. LCI, o Banco Inter também tem. O BS2 também tem. LCA, o Banco Inter tem. O BS2 também tem. Então, eles empatam aqui, no caso, investimentos. Fundos. Fundos, o Banco Inter também tem, através do seu Home Broker. O, também o Banco BS2, tem também aqui no seu aplicativo. Empatam também. Ações, em breve. O Banco Inter já tem. Então, neste ponto, o Banco Inter ganha. Tesouro direto, em breve. No BS2, o Banco Inter já tem. Recarga de celular. O BS2 ainda não tem. O Banco Inter tem. Falando de cartões ainda, eu nem vou falar no mérito de cartões de crédito, taxas do cartão de crédito do Banco Inter, porque o BS2 não tem. E eu já mostrei em outros vídeos da comparação, o Banco Inter e suas taxas, tá bom? Então, neste ponto aqui, eu não vou colocar, porque o Banco BS2 não tem, então não tem como comparar um que não tem, tá bom? Crédito pessoal. Os dois não tem, porém o Inter tem crédito. O Banco Inter tem financiamento imobiliário, crédito consignado, tá? Então, o Banco Inter ganha também do BS2. Seguros, o Banco Inter tem automóvel, cartão protegido, proteção financeira, seguro exicial. E o BS2 não tem, o Banco Inter ganha também. Pagamento por QR Code. O Banco BS2 não tem, o Inter tem. Portabilidade de salário. O Inter tem, o BS2 não tem. Consórcio. O Banco Inter tem, o BS2 não tem. Câmbio. Por enquanto, o BS2 não tem, o Inter tem no seu próprio aplicativo. Remessa de envio e recebimento, tá? Nesse quesito, o Banco Inter ganha também. Gift Cards, o BS2 ainda não tem, o Inter tem, tá certo? Previdência Privada, o Banco Inter tem, o BS2 não tem. Home Broker, o Banco Inter tem, o BS2 ainda não tem. Ofertas Públicas, o Banco Inter tem, o BS2 ainda não tem. Poupança, o Banco Inter tem, o BS2 ainda não tem. Débito automático, no aplicativo do Inter tem, o do BS2 não tem. O Inter você pode sacar no saque e pague e nos caixas 24 horas, o BS2 apenas nos caixas 24 horas, tá bom? Portanto, tá aí as comparações dos dois bancos digitais. O BS2, se lançar o cartão de crédito, bandeira Visa, com outras variantes além do Internacional, pode ser que ele se aproxima do Banco Inter, porque vocês viram que ele tem bastante tipos de investimentos dentro do aplicativo e com rentabilidade alta, tá? Então, se o BS2 lançar logo o seu cartão de crédito, crédito pessoal, cheque especial, dentro do aplicativo e aumentar variantes do cartão, como Visa Internacional, Visa Gold e Visa Platinum, tá de bom tamanho. Aí ele pegaria, contudo, o Banco Inter se não cobrar tarifa. Gente, então tá aí a comparação das duas contas digitais. O Banco Inter ganha, mais uma vez, da conta do BS2. Então tá aí a comparação. O Banco Inter ganha também do BS2 neste momento. Então, dois pontos para o Banco Inter em comparações. Vamos ao placar. Banco Inter, dois pontos. Nubank, um ponto. O BS2, nenhum ponto. E também o Pag, nenhum ponto. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da comparação. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades de Sertãozinho, interior de São Paulo. O pessoal de Barretos, ligados aqui no canal. A galera aí de Muzambinho. O pessoal de Passos de Minas. O pessoal de Itaú de Minas. O pessoal do Glória. A galera de Uberaba, Uberlândia e Tuiutaba, ligados aqui no canal. Araguari também, hein? Ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus.